Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no laqueconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre direitos humanos, sobre o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Exatamente, Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais, com dois S no início, aí é para quebrar todo mundo, né, cabeça? Sociais com dois S no início, aí não vira. Vamos arrumar isso aqui já. Pronto, maravilha. Isso é que dá não fazer a correção antes de jogar o slide na tela, né? Mas ainda bem que era só um SS ali, né? Belezinha? Então vamos lá. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conhecido como PIDESC. O PIDESC, ele trata justamente de questões de forma mais pontual, de forma mais detalhada, ele trata de questões sociais, culturais e econômicas, já prevista na Declaração Universal dos Direitos do Homem e também no Pacto de São José da Costa Rica. Até na Carta das Nações Unidas nós encontramos esse tipo de informação. Porém, de maneira geral, nessas outras normas. Aqui eu tenho um detalhamento, como se fosse uma regra especial, digamos assim, especializada. Foi adotado e aberto para assinatura, ratificação e adesão na 21ª sessão da ONU. Isso aconteceu em 1966, 19 de dezembro de 1966, em conjunto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é a nossa próxima aula. A gente vai trabalhar junto com o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Na sequência, a gente trabalha os direitos civis e políticos, que seguem a mesma ideia. São pactos que aparecem para detalhar, especializar o assunto, a ponto de você ter mais detalhes e informações sobre esse tipo de proteção. O Pidesc é um marco na tutela de direitos econômicos, sociais e culturais. O Pidesc consagra o direito da autodeterminação dos povos. Enquanto que o Pacto de São José da Costa Rica é baseado na liberdade, na dignidade humana, assim como a Declaração Universal dos Direitos Homens também, esse aqui tem sua principal base filosófica, jurídica, na autodeterminação dos povos. A independência de decidir o que cada povo quer para si. Garantindo-se aos Estados a liberdade para determinar seu estatuto político. Isso é muito interessante. Quando a gente fala em estatuto político, a gente está falando de manifestação popular. A gente está falando de rumos políticos de um determinado país. A estrutura do Pidesc, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a gente pode dividi-lo em cinco partes. A primeira parte consagra o direito da autodeterminação dos povos. É como se eu reconhecesse a soberania popular de cada povo e não interferisse. Isso está vinculado à não intervenção, à não ingerência, que é um dos princípios mais importantes adotados pela ONU. E pela OEA também. Compromissos assumidos pelo Estado, especialmente com a finalidade de dar efetividade aos direitos econômicos, sociais e culturais. Elenca de forma detalhada. Aí vem a diferença, né? Se trata de uma norma especializada, especial. Elenca de forma detalhada os direitos econômicos, sociais e culturais e enuncia, de forma geral, medidas adequadas para garantir e tornar efetivos esses direitos. Então, não é uma norma que fala superficialmente dos assuntos vinculados à educação, à saúde, aspectos culturais, à economia. É uma norma que fala em detalhes sobre todos esses assuntos, limites do Estado e garantias do indivíduo. Estabelece a obrigatoriedade dos Estados-partes apresentarem relatórios sobre as medidas adotadas e sobre o progresso realizado com o objetivo de assegurar a observância dos direitos econômicos, sociais e culturais. Veja só, eu tenho aqui mecanismos de controle. Tenho mecanismo de controle dos Estados-partes. Porque não adianta nada eu ter um pacto desse e ninguém cumprir. Ele está lá só para enfeite. Então, o próprio pacto cria mecanismos. Um deles é o relatório que eles têm que obrigatoriamente apresentar com índices de desenvolvimento, com índices de progresso na parte econômica, social e cultural. Isso é muito bacana porque oportuniza, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fiscalizar os Estados-partes que, porventura, não estejam cumprindo as regras do pacto. Belezinha? Na sua quinta parte, estabelece forma de assinatura, ratificação, adesão, entrada em vigor, procedimento de emenda do pacto, bem como aplicação do pacto a todas as unidades constitutivas dos Estados que fazem parte. Então, nessas cinco partes, o que a gente encontra? Direito da autodeterminação dos povos. Uma outra parte que fala dos compromissos assumidos pelos Estados-partes. Uma outra parte que fala que detalha, que elenca quais são os direitos sociais, econômicos e culturais. Uma quarta estrutura dentro do pacto que diz respeito à fiscalização, controle dos direitos aqui. E a última parte, seguindo uma regra, uma metodologia legislativa, digamos assim, adotada pela ONU, pela OEA, traz na parte final as suas formas de assinatura, de adesão, de denúncia, de emenda e por aí vai. São aspectos da formalidade para a produção ou para a reforma de um tratado. Beleza? Os direitos econômicos, sociais e culturais são de realização progressiva. Então, presta atenção nisso aqui, ó, realização progressiva. Por que realização progressiva? Porque eu vou sempre buscar a melhora contínua desses direitos. Se eu vou conseguir educação gratuita para todas as pessoas de um determinado país, então nós vamos buscar agora uma educação que não é mais só de meio período, uma educação integral. Se eu vou conseguir que todas as crianças e adolescentes de um determinado país falem o idioma oficial, então eu vou propiciar agora que eles aprendam um segundo idioma. Ah, já todos aprenderam um segundo idioma. Maravilha! Então nós vamos passar para um terceiro idioma. A ideia é de sempre progresso na esfera econômica, na esfera social e na esfera cultural. Só que esses três grandes grupos de valores, social, econômico e cultural, tem que andar de mãos dadas. Eu não posso pensar só em desenvolvimento econômico e esquecer da sociedade no que diz respeito ao ambiente, no que diz respeito à saúde. Eu não posso pensar só na cultura e promoção da cultura e esquecer da educação. Eu não posso só pensar em aspectos sociais do indivíduo e não lembrar que sem o capital não há desenvolvimento social. É necessário que o capital exista, que o desenvolvimento econômico exista para que a gente consiga ter desenvolvimento social. É muito bonita a história de que se desenvolve um país repartindo riquezas. Isso é muito bonito. Mas se não houver riquezas a serem repartidas, como é que esse país cresce? Então o capital é essencial. Tem muita gente com discurso afiado aí falando que o capital faz mal para o desenvolvimento das nações. Os direitos humanos não consideram dessa maneira. Os próprios direitos humanos entendem, as regras de direitos humanos entendem que o capital é necessário. Acontece que eu não posso dar prevalência ao capital em detrimento do indivíduo. A exploração, a escravidão não é tolerada, mas o emprego remunerado é. Mas para eu dar emprego remunerado eu preciso do capital. É uma eterna discussão. Não existe capital sem trabalhador e não existe trabalhador sem capital. principais direitos protegidos. E você vai encontrar esses direitos quando fizer a leitura do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Direito ao trabalho. É o que a gente estava falando. Não existe capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. Direito ao gozo de condições de trabalho equitativas e satisfatórias. Isso aqui é para a proteção das relações de trabalho, para evitar que o trabalhador se torne um robô ou um escravo. Direito de todas as pessoas à previdência social. Previdência social não é preocupação só no Brasil. Ela é preocupação mundial. Direito a toda pessoa fundar sindicatos e filiar-se àqueles de sua escolha. Proteção coletiva do direito do trabalhador. Direito à greve. Isso é uma regra internacional, não é nacional. Direito à proteção e assistência familiar, especialmente às mães e crianças. Direito a um nível adequado de vida, incluindo alimentação, vestimento e moradia. Direito à saúde física e mental. Direito à educação. Um dos direitos sociais mais importantes desse planeta. Sem educação, ninguém vai a lugar nenhum. A educação é fundamental. Ela é uma garantia de direitos humanos. É um dever vinculado a obrigações de direitos humanos imposto ao Estado. O Estado tem que fornecer educação. Mas não é qualquer educação. É educação de verdade. Em que eu possa formar pessoas que tenham discernimento, que consigam enxergar tecnicamente a diferença entre uma fantasia e a realidade. E o Brasil não está muito perto disso, não, infelizmente. Direito de participar da vida cultural, desfrutar do processo científico e suas aplicações, bem como beneficiar-se da proteção de interesses morais e materiais decorrente de toda a produção científica, literária e artística. A ciência e a arte caminham juntas. Por mais romântico e poético que seja isso, nós temos que observar e entender que a ciência muitas vezes desafia a arte e a arte muitas vezes desafia a ciência. E quando eu estimulo ambas, existe uma coisa, progresso. Porque de um lado eu vou me especializar na evolução tecnológica de um país e do outro eu vou me especializar na evolução moral, na evolução crítica, na evolução até espiritual do indivíduo. Então ambas têm que caminhar juntas. Eu não posso dissociá-las, eu não posso só dar ênfase à tecnologia ou só dar ênfase ao crescimento intelectual, moral e ético do indivíduo. Elas têm que caminhar juntas. Por isso que o pacto fala no compartilhamento e no uso dos benefícios tecnológicos para você progredir e também participar e se beneficiar dos movimentos de arte, de cultura para também progredir. Mecanismos de monitoramento. O relatório é o principal mecanismo de monitoramento. E se eu tiver índices ruins nesse relatório, o Estado parte vai ser penalizado ou vai ser obrigado a tomar determinadas medidas. Por exemplo, digamos que no relatório aparece um índice de analfabetismo muito elevado ou a OEA vai chamar o Estado, vai chamar a atenção e dizer você não pode ter esse índice de analfabetismo ou então um índice de doenças de mortandade de idosos por falta de vacina. Isso aparece no relatório. Por que aparece no relatório? Porque são órgãos independentes da estrutura pública e interna de um determinado país. Olha só, mecanismo de efetivação dos direitos, comunicação individual. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou do grande professor Rodrigo Belmonte? Professor Rodrigo Belmonte, professor fantástico aqui do LAConcurso, preparou esse curso de direitos humanos especificamente para a galera da PM Bahia 2017. Meus amigos, minhas amigas, vocês podem ficar tranquilos. Se você assistir todas as aulas do grande professor Rodrigo Belmonte, eu tenho certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai lembrar do professor Rodrigão e vai ter condições de fechar essa prova aí, se Deus quiser. Meus amigos, faço um convite para vocês. Se você quer continuar assistindo o restante dessa videoaula, então convido vocês a acessar nosso site, LAConcurso.com.br, LAConcurso.com.br. Lá nós temos o curso completasso, o restante dessas videoaulas, mas todas as aulas da PM da Bahia. É um curso aí super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai satisfazer as suas necessidades de preparação. Esse concurso, nós temos aí duas mil vagas, é uma grande oportunidade. Venha estudar conosco que você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque nós aqui do LAConcurso vamos fazer de tudo para que você saia satisfeito, super satisfeito com a nossa prestação de serviço. Bacana? Olha, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui!